Olá a todos, tudo bom com vocês? Iremos iniciar nossa disciplina, nossa disciplina é saúde pública e iremos falar um pouco sobre o SUS, dando início a nossa aula, que SUS é o Sistema Único de Saúde, vamos relembrar, ele foi criado pela Lei Orgânica de Saúde, número 8080-90, sabemos que ele é um dos maiores e mais complexos do sistema de saúde público, porque ele abrange desde um simples atendimento na avaliação de uma pressão arterial até um transplante de órgão e com essa criação o SUS, que ele proporciona um acesso universal ao sistema público de saúde e sem discriminação. E os componentes do SUS? Vamos ver quais são esses componentes? São hospitais, universitários, laboratórios, hemocentros, Fiocruz, Instituto Vital Brasil, Vigilância Sanitária Epidemiológica, fundações, as fundações filantrópicas e os postos de saúde. Esses componentes todos fazem parte do SUS. E os benefícios? Os benefícios é que o cidadão tem por direito o quê? As consultas, os exames, as internações, sociais, seja tanto na esfera municipal, estadual e federal, e quando é vinculada também no setor privado. E o financiamento do SUS vem da onde? Vem com os recursos arrecadados, arrecadados através dos impostos que nós contribuímos, de impostos, contribuições sociais pagas pela população em geral, que compõem esses recursos do governo federal, estadual e municipal. E os princípios doutrinários? Vamos ver? Os princípios doutrinários do SUS? Vamos lá aprender? Universalidade, que todo cidadão tem direito, é universal o SUS. Integralidade, seja integral até a sua recuperação. E equidade, seja igual a todos, sem discriminação alguma. Então, os princípios doutrinários são universalidade, integralidade e equidade. E os princípios que reagem a essa organização do SUS? Vem da onde? Vem da regionalização e hierarquização, resolubilidade, descentralização, a participação dos cidadãos, sim, nós, tem por direito também participar a cada quatro anos, e complementaridade do setor privado. Tem essas organizações que reagem ao SUS. História natural da doença. Tem o período de pré-patogênico, patogeneses e o período de patogeneses, que é antes do homem adoecer. A pré, pré, já sabemos que pré, vem antes de adoecer, tá bom? Interação de agentes da doença, hospedeiro humano, os fatores ambientais que produzem estímulo à doença, sabemos que pode ser através de vírus, bactérias, protozoários, que o homem pode vir adoecer. Interação ao hospedeiro e ao estímulo dessa doença. E o período de patogeneses, o recurso da doença no homem, são esses recursos, a doença avançada, que pode ser aguda ou crônica, e a patogenese precoce, que pode ocorrer a morte a um óbito, que já está no estado crônico, quando, digamos assim, quando o médico está suspeitando, mas não sabe o diagnóstico, é certo. E com isso, vem uma patogenese precoce, morte precoce, tá bom? Depois também pode ocorrer uma recuperação. Se teve o diagnóstico, tal, e fez todos os procedimentos, medicado, e vem a recuperação. Tá bom? Essa foi a nossa aula, o nosso início falando sobre o SUS. E até breve! Tchau! 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 Obrigado.